Música Certamente a maioria dos paranaenses consomem pinhão nessa época do ano. Muita gente come apenas cozido ou assado, porém há muitas variações de receitas com esse ingrediente. Hoje nós vamos ensinar uma forma criativa de inovar o cardápio e arrasar na cozinha, veja só. Música Durante o outono e o inverno, o paranaense aprecia um item obrigatório no cardápio. A semente da araucária, o pinhão, é uma iguaria no Paraná. Existem muitas receitas com este fruto, até festas que são festivais culinários em grande parte das cidades do interior do estado. E para mostrar para você que podemos inovar na hora de comer pinhão, eu fui até um hotel na cidade de Foz do Iguaçu e descobri uma receita bem diferente. Bom, o pinhão é presença certa no inverno. Nós podemos comer cozido ou assado numa chapa de ferro, mas hoje aqui ele vai virar o ingrediente principal de um bolo delicioso. Esse é o chefe Sidney, ele é subchefe aqui no hotel e ele vai ensinar para a gente essa receita maravilhosa. Como que você aprendeu essa receita, Sidney? Foi no evento que teve que me pediram para fazer o bolo de pinhão com batata doce. Aí eu fiz e foi sucesso o bolo. Sucesso, todo mundo pediu, todo mundo gosta. Então o sabores de hoje é um bolo de pinhão com batata doce. Vamos aos ingredientes? Vamos lá então. Um quilo de batata doce cozida e amassada. 100 gramas de manteiga. 1 xícara de leite condensado. 1 xícara de leite de coco. 2 xícaras de açúcar. 1 colher de fermento. 1 xícara de trigo. 2 xícaras de pinhão cozido e triturado no liquidificador. Depois de colocar a batata doce, acrescentar na sequência o leite de coco, leite, manteiga, os ovos, o leite condensado, açúcar, farinha de trigo e por último, o coco ralado. Então é só bater. Agora vamos colocar o fermento e o pinhão. Bate e pronto. Colocar a massa na forma untada e levar ao forno na temperatura de 160 graus, por aproximadamente 50 minutos. Depois de 50 minutos, retirar do forno e desenformar o bolo. Agora é a hora de saborear. Cid, há quanto tempo que você é chefe de cozinha já? Já há uns 17 anos. 17 anos. Experiência o que não falta. Um pouco já. Gosta de fazer essa receita? Gosto. Está muito cheiroso e está macio, pelo que a gente pode ver, né? Vamos provar? Vamos. Vamos provar, porque tenho certeza que está uma delícia. Cid, eu quero agradecer a sua participação. Esse bolo está delicioso. Eu tenho certeza que as pessoas de casa vão adorar. É uma receita super fácil e super gostosa. Uma dica para você que quer pegar passo a passo do que a gente preparou aqui, no nosso canal do YouTube, youtube.com.br caminhos do oeste. Eu vou continuar comendo aqui junto com o Sidney, porque está muito gostoso. E a gente se vê no próximo programa. Beijo, tchau, tchau. Tchau para ele, Sidney. Tchau, tchau. Gostaram? Então fica aqui o convite. Que tal você também participar do nosso programa Ensinando a Sua Receita? Para isso, basta acessar a nossa fanpage, que é o facebook.com.br caminhos do oeste. Vale também para deixar dicas de reportagens. Para isso, ligue no telefone 45 30 28 10 12. Se você perdeu ou quer rever alguma reportagem, é só acessar ou se inscrever no nosso canal do YouTube. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Um beijão a todos e até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.